Tomou seu Todd hoje, todo mundo vai tomar. Todd é gostoso quando fica em econômico. Vou tomar, vou tomar gostoso que está. Tomou seu Todd hoje, todo mundo vai tomar. Todd contém porque contém mesmo. Todd contém tudo que os homens, mulheres e crianças necessitam para ter novas forças, vigor, energia e rapidez mental. Todd é gostoso porque fica em econômico. Vou tomar, vou tomar gostoso que está. Todd é gostoso. Todd fortifica. Todd é econômico. Todd é único. Todd não tem nem pode ter similares. Todd, qualidade, qualidade, qualidade comprovada.